Ele era um jardineiro que aproveitou as oportunidades da vida, ampliou a sua formação, a sua capacitação, assimilou tudo o que poderia assimilar de profissionais que trabalharam com quem ele trabalhou. E hoje ele é um empreendedor. E o José Luiz, que está aqui comigo. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde. Seja bem-vindo. Você sabe por que você está aqui? Como você chegou até aqui, até nós, a nossa produção do programa? Foi através de uma coisa que eu gosto muito, foi o tratamento de uma árvore. E eu fui na casa de uma pessoa, onde ela me deu essa oportunidade de estar aqui agora. Pois é. A Cristina Bernardes vai estar aqui conosco. Cristina me relata uma história que envolve o José Luiz e eu fiquei encantada. Até ela usou a expressão carinhosa de médico de árvores. Então, eu falei assim, bom, precisamos trazer essa pessoa sensível, essa pessoa que hoje é um exemplo de um empreendedor na nossa cidade, que começou como jardineiro, trabalhando em algumas empresas e as oportunidades da vida que ele vai contar. E hoje ele se tornou um especialista em salvar árvores. Tanto que ele salvou uma magnólia de quantos anos na sua casa, Cristina? Centenária. Uma magnólia centenária. Cristina estava triste porque tentou, fez vários exercícios, várias tentativas vãs. E o José Luiz chegou até ela e conseguiu salvar a magnólia, que está linda, resplandecente, no seu jardim. Não é isso, Cristina? Me conta como é que foi essa tua história. Você começa como jardineiro. E aí, como você chegou a esse seu conhecimento, a esse domínio que te permite salvar árvores, salvar plantas, que são, às vezes, dadas como perdidas? O primeiro é o gostar, né? Da onde eu venho, é lá do interior de Areal, onde nós tínhamos muitas plantas, muitas árvores. Eu, aí de lá pra cá, comecei a trabalhar com jardinagem, com jardinagem, achava que era jardineiro. Quando eu comecei a fazer o curso de jardinagem e quadragismo, eu vi que aquilo ali não era nada que eu fazia. Do que eu queria, aquilo era só o início. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Sousa Cruz, depois fui transferido para o Museu Imperial, onde eu dei prosseguimento aos cursos, que são 18 total até agora. E eu tive a chance também de trabalhar com paisagista e a bióloga, voltada em fitopatologismo, fitopatologismo que é a doença de plantas. É engraçado, você falou isso, eu fiquei surpresa. Existe uma formação que é fitopatologista. Quem foi, você falou, essa bióloga que te introduziu a esse conhecimento, a essa expertise, né? Que você, num primeiro momento, aprendizagem, né? Pela ação, junto, trabalhando junto com ela na empresa dela. Vamos falar o nome dessa pessoa, né? Quem foi essa paisagista? O nome dela é Cristina Camisão. Ela é consultora do Jardim Botânico. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso. E a maior parte do serviço dela fica lá no Rio. E quando eu me deparo com coisa onde eu não posso estar resolvendo, eu me recorro a ela e ela, gentilmente, sempre vem me atender. Sua mentora intelectual, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esses cursos que você fez, que te permitiram, até depois eu pedi que você me conte, como você salvou a magnolia da Cristina, que eu achei assim, fiquei impressionada. Dentre os cursos que você fez, acho que mais de, foram o quê? Mais de 18, 20 cursos, não é isso? Isso, foram 18 cursos. 18 cursos, né? Entre paisagismo, você fez algum especial relacionado a essa prática? Não, essa prática eu fui buscando mesmo conhecimento nos livros. Estudando. Com pessoas estudando, com pessoas também que são doutores em árvores, nesse tipo de trabalho, de tratamento. Nos cursos de jardinagem e paisagismo, atendem pouco a expectativa. Atendem pouco. Não tem esse foco? Não, não tem esse foco. O negócio não é mesmo, é composição paisagística, manutenção, como fazer. Então, nesse foco de tratamento, você não vai encontrar nesse curso de paisagismo. Talvez, deixa eu te falar, desculpa, eu queria te cortar. Talvez esse foco do tratamento não seja tão abordado, porque, pode ser que agora, com essa questão do fomento, né, ecológico e tal, e as pessoas abraçam árvores, não querem que as árvores sejam derrubadas. Mas, eu acho que talvez o olhar não seja um olhar mais assim, poxa vida, talvez falta de conhecimento da possibilidade de resgatar uma árvore centenária, ou talvez, não tem jeito, vamos cortar. Você não acha que é um pouco da cultura, das pessoas não estarem, por exemplo, a Cristina foi buscar inconformada. A magnólia dela era querida, ela, quer dizer, estava no jardim dela, e aí ela foi buscar alguém que pudesse resgatar e salvar a magnólia. Mas, eu fico imaginando assim, uma cidade, e aí você tem uma árvore num espaço público mesmo, uma árvore centenária, nem todos os municípios têm seus parques 100% tombados, e aí talvez não haja tanto a preocupação de fazer isso, do resgate, seria aí, não sei, estou especulando com você, o que você acha? Olha, eu acho assim mesmo, acho que a gente precisa, principalmente na cidade, de uma prevenção, a gente precisa de uma prevenção, porque existem muitas árvores com muitas cavidades, pessoas, talvez, por não terem tanta experiência ou cultura, chegam, degradam cada vez mais, e só vai piorando. Então, se tivesse uma prevenção mesmo, até na Secretaria de Meio Ambiente, acho que melhoraria esse quadro. Agora, vamos para o aspecto prático, que eu fiquei encantada, que a Cristina me contou, de como foi o resgate da magnólia, só para que as pessoas tenham mais ou menos uma noção do trabalho que foi, né? Você chegou lá e viu que a magnólia, ela tentou, houve várias tentativas vãs de conseguir resgatar. Aí você chegou lá e fez o quê? Um diagnóstico. Isso. A primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico, né? Nesse diagnóstico, a gente vê a situação do cupins e brocas. Isso aí que são terríveis para as árvores. Então, a gente vê como as células podem se reconstituir, no caso da árvore. Em alguns casos, tem que ser feita a análise de laboratório, em outros, não. Então, eu vi que dava para fazer. E nesse diagnóstico que foi feito, o que foi feito, o Victor, meu Deus, você identificou o quê? É, identifiquei a presente de broca de cupins, onde eu isolei a área, isolei toda a área, aguardei uns 20 dias, um dia com sol, com plástico, sempre um plástico preto para virar um estufo para matar todo esse bicho. Então, a gente usa cupinicida, inseticida, alguns com uma base de cobre, outra base de gás, outros com a base de fosforato. Aí, assim, depois de todo esse trabalho pronto, a gente faz aí a retirada da parte necrosada. Sendo essa parte feita, a gente entra com a massa, uma argila expandida, não, uma argila tratada. Faça uma argila tratada, faça o preenchimento da cavidade, que a gente chama de dendrocirurgia. 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 Dendro, dendro, madeira. Cirurgia é uma parte que o ser humano faz. Então, sendo feito todo esse trabalho, a gente faz aí um recapiamento da área atingida, e passa, de repente, uma tinta, alguma coisa que não contém petróleo, para aproximar mesmo do tronco. Então, você quer dizer, ainda faz uma, assim, há uma preocupação, foi Cristina? Com um trabalho estética com o resgate da... Isso, é como se fosse um trabalho de artista plástico, né? Para poder aproximar bem o tronco da área afetada. Você já salvou muitas árvores? Quantos anos trabalhando com isso? Eu trabalho, na verdade, são 18 anos, mas trabalhando com árvore mesmo, são 16. 16. 16 anos. Então, temos muitas árvores aí, essas nas cidades, graças a Deus. Assim, você atua só em Petrópolis ou já atua em outras cidades? Em outras cidades, atuei plantando árvores. Porque eu trato, também corto árvores, quando vê que há necessidade e quando há um trabalho junto com a Secretaria de Mediante, eu faço o corte e também planto. Planto muitas árvores. Inclusive, no final do ano passado, estive lá no Muro do Adeus, no Complexo Alemão, plantando 9.300 árvores. E já está plantando 9.300 árvores. Qual é o que foram 9.300 árvores? Foram três meses plantando essas árvores. Em locais muito difíceis, a gente não pode estar degradando o lugar, sim, acrescentando o que é com as árvores. Ah, é. Você chega, quer dizer, tem toda uma vegetação no entorno, não adianta você acabar com a vegetação no entorno para fazer. Tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica, exatamente. Em alguns casos, pode ser trabalho com máquina, com maquinários, e em outros, tem que ser manual, não tem jeito. E aqui na cidade também, já plantamos aí uns 24 mil árvores na cidade. Então, de tratamento. Já fiz tratamento em Jequitibás, 40 metros de altura. E resgatou o Jequitibás. E resgatou o Jequitibás, isso. Já fizemos tratamento numa figueira, centenárias, inclusive arremato do tiradentes, ter descansado debaixo dessa figueira. Nossa, onde foi isso? Em Correios. Em Correios. Isso, do lado do bairro de Correios. É uma árvore que está em praça pública ou está numa residência? É, propriedade particular. Uma propriedade particular. Isso. Mas foi muito interessante, porque parecendo até com a Ana Cristina, a pessoa estava procurando, procurando, acabou me encontrando. Não estava inconformado de perder a figueira. Hoje, graças a Deus, a figueira está lá bonita. Fiz até o paisagismo por baixo da figueira para melhorar um pouco a beleza. Apesar que nem precisa, porque ela já é tão bonita, né? E a árvore traz uma série de benefícios, né? Traz. É benefício que é a chuva que pode correr direto no solo. A árvore, ela diminui esse impacto. São os ventos, ela diminui o impacto. Tem mesmo uma cortina vegetal, uma cortina vegetal. Lindo. Essa imagem é muito bonita. Uma cortina vegetal. Lindo, lindo. Quer dizer, então, no Museu Imperial você também trabalhou, né? Sim. Junto a uma empresa contratada para prestar serviço. Salvou árvores no museu? Sim. Nós temos lá seis árvores salvas. Inclusive uma palmeira, que é diferente. O tratamento de uma palmeira é diferente de uma árvore. É. O tratamento é bem diferente. Então, quando eu comecei a trabalhar no museu, assim, não tinha aí uma... Eles não tinham ideia do que tinha nos jardins. Portanto, eu consegui fazer lá um levantamento de espécies de árvores, de todas as vegetações do jardim. Quando fui plantado o jardim no museu, foi com 99 espécies de plantas. Hoje, a última vez que eu fiz o levantamento eram 134 espécies. Então, a coisa cresceu muito, né? Não sei, através dos pássaros, né? Uma grande diversidade. Ação do tempo, diversidade, exatamente. Lá nós temos lá o Plinia Dulis, que é o Cambucá. Uma coisa centenária que precisava de fazer esse tratamento. Então, foi com ele que eu comecei a fazer o meu tratamento. Você aprendeu, começou ali. Aprendi por mim, exatamente. Quanto tempo tem isso? Quantos anos? Isso tem oito anos. Oito anos? Oito anos. Você tem muito prazer em fazer isso, não é? Ah, eu gosto muito. É uma área que realmente eu identifico, que eu gosto muito. Porque você está tratando uma coisa de uma árvore que é uma coisa centenária. De muito tempo. Você está ali ajudando a melhorar a coisa, né? A melhorar a árvore. É uma coisa que, muitas vezes, o próprio ser humano faz, né? Porque se a pessoa pega um simples prego, se coloca... Vamos falar pela poda. A pessoa coloca uma poda errada. Nessa poda errada, vai podescendo. Vai podescendo, vai descendo lá, descendo lá. Quando vê, está aquela cavidade imensa. A pessoa coloca um simples prego na árvore. Coitada, né? E aquele prego, ele vai estivendo, com ação do tempo, vai soltando a ferrugem. Então, vai matando todo o tecido da planta. Aí, onde ele pode ter certeza, vai fazer um buraco, onde vai entrar bichos, brocas, cupins, etc. E vai trazer também uma possível morte da árvore. Poxa vida. Olha, José Luiz, é importante até pedir coque, telefone dele. Porque acredito que muitas das pessoas que estejam nos assistindo agora desconheciam essa prática de uma forma tão efetiva. E tem alguém em Petrópolis que faça isso. Porque eu acho que são poucas pessoas que atuam especialmente com esses procedimentos. Você conhece mais alguém? Eu acho que aqui em Petrópolis... Eu, particularmente, acho que Cristina nunca tinha ouvido falar, né, Cristina? Porque também não é tudo... Quer dizer, não são todas as pessoas. Quer dizer, não é uma coisa muito comum, árvores centenárias, né? É verdade. Então, mas a preocupação, não necessariamente árvores centenárias, mas árvores com 10, 15, 20 anos, você resgata essas árvores. Sim, conseguimos trabalhar com ela e reconstruir essa árvore. Com certeza. Olha só, José Luiz, parabéns pelo primeiro, né? Pela tua história de vida, que é muito bonita. Pela tua dedicação, né? Porque você descobriu que não era a jardinagem só que você queria. Você queria muito mais. Eu acho que o significado do teu trabalho, ele é singelo, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Sim. E muitos que estão nos assistindo, se você precisar, se você não tiver, o telefone dele está aí, contato. Nós até, ele trouxe um portfólio. Até o diário fez, olha, o diário de Petrópolis fez uma matéria com ele. Quem é essa? Que árvore é essa? Essa aí é um... Compressos Lusitânicas, na verdade, Compressos Fúnebres, que é um cipreste, daquele do museu. Do museu, que foi uma árvore que você também fez esse... Quer dizer, deixa eu pedir botar para mostrar, antes de nós fecharmos, vamos botar aqui mesmo? O diário fez, quer dizer, o diário já tinha, já o descobriu. Isso. Quer dizer, em 2007 ele estava no museu e fez esse trabalho aqui. Quantos anos tem esse cipreste? Aproximadamente 180 anos. 180 anos. E ele foi resgatado. Isso. Dá para botar? Aqui? Ronaldo da Peuta aqui? Fizemos também um resgate lá de uma palmeira imperial. A palmeira imperial, que você falou que é diferente, né? Com uma faixa de 40 a 40 metros de altura. 40% dela, da base, estava tomada. Onde fizemos aí um trabalho nela e ela está lá até hoje, bonita. Linda e maravilhosa. Quanto tempo tem isso? Aproximadamente 8 anos também, não tem mais que isso. Oito anos. É, aproximadamente 8 anos. E agora você inclui o seu próprio negócio, né? Que aí é o JL Jardins. Isso. Eu vi que poderia estar levando esse trabalho para mais pessoas, né? Oferecendo para mais pessoas. E muitas pessoas me chamam, muitos biólogos, engenheiros florestais acabam me passando de serviço. Porque esse é um tipo de trabalho que muitas pessoas, como biólogos, engenheiros florestais, não fazem. Não fazem. Não fazem. Por quê? O que você acha que eles não fazem? Dá trabalho? Dá trabalho, né? São coisas diferentes também, né? São práticas diferentes. São práticas diferentes. E você tem que estar muito envolvido ali, né? Muito envolvido, né? Tem que buscar muito também o conhecimento. Estudar muito. Estudar muito. E gostar do que faz. Você não pode fazer simplesmente pelo dinheiro. Se fazer só pelo dinheiro... Não realiza. Não realiza. Não tem como. Porque é muito fácil a pessoa chegar... Ah, vou resolver esse problema dessa cavidade aqui dessa árvore. Vai lá, joga um caso de entulho lá dentro, tampa. Já vi muito isso acontecer. Então, não se coloca o remédio, não se faz nada certo. Não se busca nada certo para poder estar realizando esse trabalho. E é um processo leão. É um processo lento, com certeza. Cristina falou que você ficou ali, em cima da árvore. Foi um longo tratamento, né? Que você acompanhou com muito carinho. Por isso que você está aqui hoje. Isso, obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, que você realmente realiza com muita maestria. Quando a Cristina comentou comigo, ela me transmitiu isso. Ela tem uma gratidão pelo seu trabalho, porque resgatou a magnória dela. Acredito também que o proprietário daquela figueira, onde tem relatos, de que Tiradentes já descansou sobre aquela sombra também. Deve ter uma gratidão muito grande, né? É verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Mais sucesso. E que muitos dos nossos telespectadores, né? Que de repente estavam assim, poxa, tem uma árvore em casa, e talvez, ao invés de pensar em derrubá-la, pensar na possibilidade de resgatá-la. Isso, será ótimo isso. E também nós temos aí o problema do oxigênio, né? É um problema mundial, né? Então, uma árvore com 8 metros, ela pode absorver 240 litros de gás carbônico e transformar em 6 metros públicos de oxigênio. E uma árvore, por quê? Cortar é muito fácil e planta uma outra que vai crescer. Mas o tempo que essa árvore vai... O tempo que ela vai crescer. É isso aí que quer chegar. O que uma palmeira ou uma árvore centenária faz há muitos e muitos anos. É verdade. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser mais informações sobre JL Jardins, pode entrar no nosso e-mail, manda vitrinepetropolis.com. Teremos o maior prazer de passar as informações do José Luiz. Nós vamos para um pequeno intervalo. Tchau. Tchau.